Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começando essa terça-feira e vocês vão estranhar, né? Em dia de jogo a gente costuma, já no primeiro vídeo, falar sobre a partida. Mas como é uma semana típica, como é uma semana de final, a gente vai fazer que nem Marília Mendonça. Saudosa Marília Mendonça, uma grande artista. Para a galera que gostava de sertanejo, era uma anonimidade. Eu não curto muito sertanejo, mas sabia que a Marília era extremamente bem vista nesse mundo. E tinha uma música dela, faz amor comigo pensando nela. Mais ou menos assim, né? Que faz amor comigo pensando nela, enfim. Sei lá como era a música, mas acho que o Atlético vai partir para algo parecido. Vai jogar contra o Atlético Mineiro já com a cabeça, obviamente e necessariamente, no confronto contra o Bragantino. Pontar no Campeonato Brasileiro é importante, mas a gente está enfrentando o líder. Um jogo muito difícil do Atlético ganhar em condições normais, vamos ser sinceros aqui. O Galo está embalado, pô. O Galo está embalado demais, sabe? Eu em algum momento achava que o Galo era um time mais mortal que o Flamengo, por exemplo, mas o Atlético Mineiro foi evoluindo ao longo da temporada. O trabalho do Cuca foi encaixando, né? As peças começaram a criar uma sinergia ali. Diego Costa já está fazendo seus golzinhos, ainda não é aquele Diego Costa, mas já está fazendo seus golzinhos. O Bundudo é o Bundudo. Então, pô, não sei se vale muito ficar perdendo tempo falando sobre esse jogo, não. Vai ser muito difícil o Atlético conseguir qualquer coisa nessa partida. Vamos continuar focando na final da Sul-Americana. O Atlético já está fazendo isso, né? A gente deve ter os reservas hoje em campo. Eu acho um erro. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu acho um erro. Acho que o Atlético deveria ir com o time C, com o time D, porque, pô, correr risco não é legal, velho. Eu vou contar uma parada para vocês sobre a minha viagem para o Uruguai. Eu estou com o exame marcado lá para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que tem uma clínica lá do Albert Einstein, que faz. O exame sai em quatro horas, tá ligado? Então, certificaria de eu fazer o exame para a viagem e para os eventos da Comembol, para os treinos, para os jogos, que eu preciso apresentar isso para a Comembol, tá ligado? Então, tem isso certo. Mas eu vou fazer amanhã, vocês vão ver até na hora que a live vai começar, outro exame PCR aqui numa clínica em Niterói, para me garantir, velho. A gente está prestes a viajar. Não é hora de se arriscar, mas aparentemente o Atlético vai se arriscar. Quero só ver se lesionam o Pedro Rocha, se lesionam o Bissoli. São peças importantes, cara. O Atlético tem um elenco curto, isso é inegável, mas os 18, 19 jogadores ali que vão ficar à disposição contra o Bragantilha, eles precisam ser poupados. Mas, enfim, não sou eu que decido isso, já estou deixando clara a minha opinião aqui. Acho arriscado. Depois não fala que o Thiago não avisou. Mas o tema do vídeo é para falar de uma dupla, né? Porque se a gente for levar em consideração, a história do Atlético é marcada por grandes duplas, né? Eu acho isso muito legal, assim. Cada time tem sua característica e o Atlético tem isso muito forte ao longo da sua história. A gente pode falar de Washington e Assis, a gente pode falar de Paulo Rink e Oséias, sabe? Paulo Rink e Oséias, para essa geração que assiste o canal, que é uma geração ali que não é tão nova, mas também não é tão velha. O Paulo Rink e Oséias marcou demais. Porque eu acho que é o início da construção desse Atlético que a gente está vendo hoje, né? Era um projeto ainda que não estava estabelecido e o Atlético começava a competir nacionalmente de maneira mais contundente. O famoso gol do Oséias contra o Palmeiras é bem lembrado até hoje. Aí você tem a dupla que é campeã brasileira, né? A dupla de Kleber e Alex, dois jogadores que conseguiram números históricos com a camisa do Atlético. Dois jogadores, assim, que não vai ser fácil do torcedor esquecer. O torcedor mais raiz tem uma relação com o Kleber muito legal também. Em breve eu estou pensando em meter um quadro do Kleber ali atrás. Eu acho que o Kleber é um ídolo muito legal do Atlético. Kleber, Adriano, acho que eles simbolizam algo que eu acredito muito, que é nessa busca pelo talento, onde os olhos da maioria não estão vendo. O Alex também sempre muito talentoso, protagonista do título de 2001. E tiveram outras duplas. A gente pode falar até mesmo de Cirino e Ederson em 2013 fazendo uma temporada incrível. É o Washington e Jadson. O Washington e Dagoberto ali em 2004, que é um time que simboliza muito. 2018 e 2019 a gente viveu mais a época dos trios, né? Era Marco Ruben, Rony e Nicão, Pablo, Cirino e Nicão. Não teve uma situação de dupla ali. Mas a gente volta a ter uma dupla muito destacável, que acaba sendo Nicão e Terence, né? Óbvio, o Kaiser compõe esse trio de ataque. Mas se a gente for falar de protagonismo ao longo da temporada, só obra pra Nicão e Terence, o Nicão, um cara que... Eu falo desde o começo da temporada, assim. Pra mim, o Nicão simboliza história dentro de campo. Tiago Heleno e Santos também, mas o Nicão é a história. É aquela velha história. O Nicão mudou o rumo do Atlético e o Atlético mudou o rumo do Nicão, né? O Nicão que era um jogador assim, que não se dava muito pelo Nicão. Não era um grande destaque do futebol brasileiro. Era um cara que tinha rodado ali e passado por Galo. Acho que tinha passado pelo Santos também. Fez uma boa temporada no Ceará. E hoje sai como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, cara. Com um double-double na temporada. Acho que a temporada 2021 é a melhor temporada da vida do Nicão, sabe? Em números, indiscutível. Se eu não me engano, já são 10 gols e 12 assistências, né? Então já atingiu ali a marca relevante que os jogadores buscam. E dá pra sentir uma leveza no Nicão, cara. Eu não sei se é uma leveza de missão cumprida. Eu não sei se é uma leveza de saber que o Atlético tem totais condições de chegar nas finais e ganhar as finais. Mas eu vejo um ar leve no Nicão. O Nicão que em outros momentos era um coadjuvante ali. Eu acho que na temporada passada ele aprendeu a virar protagonista, cara. Foi ali que ele começou a ter essa sementinha plantada nele. Num time limitado que naturalmente dependia dessa qualidade, dessa capacidade técnica do Nicão. Isso deixou uma herança pro Nicão, né? É aquela velha história. Quando você tem um momento ruim na sua vida, você vai aprender naturalmente. E não vou falar que a temporada passada foi uma temporada ruim. Mas acho que foi uma temporada que trouxe bons aprendizados, sabe? Aí você tem esses números fantásticos, né? A gente sabe como o Atlético performa com o Nicão muito bem. E sem o Nicão é um desempenho completamente diferente. Até mesmo no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que o Atlético está aquém. Eu vejo o Nicão como ídolo. Eu vejo o Nicão em discussões assim que, se eu sou um profissional, eu me sinto realizado, né? Porque o maior jogador da história do Atlético, hoje se debate, pode se tornar um dos grandes vencedores da história do clube, em questão de relevância, o maior vencedor da história do clube ali junto com o Santos. E o Thiago Heleno nem jogou a Copa do Brasil direito, né? Então vou botar ali junto com o Santos. Então, acho que ele atingiu um ápice muito legal de qualquer jogador atingir. E, tecnicamente, da influência dele no time, não tem nem o que falar. É o cara que é capaz de criar soluções muito fácil, né? O Nicão joga pelo lado direito muitas vezes, algumas vezes cai por dentro. Mas é o cara capaz de buscar o diferente, né? É o cara capaz de buscar uma finalização de fora da área. É o cara capaz de buscar uma enfiada de bola. É o cara ali que tem algo que, no final das contas, não é todos os jogadores do Atlético que tem. É o cara da criatividade. Esse índice de participações de gol não é à toa. Você falar de 22 participações de gol na temporada é algo muito significativo, sabe? E é aquilo. Faz uma Sul-Americana incrível também, né? Se a gente for pegar a primeira fase, foi uma primeira fase meio blé pra todo mundo. Vamos ser sinceros aqui, mano. Vamos ser sinceros aqui. Não foi uma primeira fase. Nossa, meu Deus do céu. Foi uma primeira fase. Mas se a gente pegar do América de Cali pra frente, o Nicão faz o gol em Cali. O Nicão participa de três gols na goleada contra os colombianos na arena. O Nicão cria a nossa melhor oportunidade em Quito contra a Lidu, onde ele bota o Teranjo na cara do gol. O Nicão faz pra mim um lance mais importante daquele jogo contra a Lidu, onde ele inverte a bola pro Marcinho. Marcinho cruza, o Teranjo vai de cabeça. E o Bissoli faz o gol, o terceiro gol ali. E parecia que aquele terceiro gol não ia chegar em nenhum momento, sabe? Então, aquela inversão de bola. O Nicão pela esquerda, num posicionamento que ninguém esperava dele. Tirar um coelho da cartola. São essas soluções que a gente fala que o Nicão é muito capaz de tirar, sabe? Aí você também tem o Nicão extremamente relevante nos confrontos contra o Penharol, participando do gol de bike do Teranjo, sendo o cara que faz um gol e dá uma assistência no jogo da arena. Então, é uma trajetória muito absurda, assim, na temporada de um grande ídolo. E outro cara que briga pra ser ídolo, eu acho que vai conseguir em breve, eu acho que com esses títulos, ganha um espaço muito grande no coração do atleticano. Alguns podem até considerar ídolos. Eu acho que esse aí é um ídolo da garotada mais jovem. Eu não vejo problema nenhum. Ídolo é algo muito pessoal. Por exemplo, não tem vários torcedores que consideram o Marco Rubem ídolo? Pô, por que não considerar o Teranjo, sabe? O Teranjo que chega, chega e dá uma resposta muito rápida, num momento ali que o Atlético precisava. Pô, é um começo arrasador do Teranjo. Depois tem uma queda, volta a jogar bem nesses últimos jogos, antes da final. Mas, pô, a gente tá falando de um jogador que chega, não no início da temporada, mas mais pra frente. Já tem nove gols, nove assistências, sabe? Sempre mostrando talento, boas soluções, capacidade de finalização. A gente tá falando de um meia com nove gols, sabe? E o Teranjo, eu acho que ele traz algo legal pro Atlético nessa visão sul-americana, que é o fato do continente saber que hoje o Atlético vai em um penharol e era um penharol raipado, não era um penharol em crise. Era um penharol que tá ali, não tá sendo comentado, tá sendo falado, sabe? Não é qualquer penharol. E no final das contas, a gente viu o Atlético tirando esse camisa 10 e contribuindo, sendo uma referência técnica pra gente possivelmente conquistar o continente. Não é uma conquista clara, não é uma conquista confirmada, mas, pô, o Teranjo não saiu pra qualquer clube do futebol brasileiro. Ele saiu pra um clube que tá na final da Copa do Brasil e tá na final da Copa Sul-Americana. Então, o continente vai olhar. Putz, o rei Teranjo saiu pra um time grande do futebol brasileiro, grande da América do Sul, sabe? Porque se vier esse segundo título de Copa Sul-Americana, aí acho que nosso patamar muda mais uma vez em relação à América do Sul. Porque, no final das contas, assim, você confirma, não mostra que aquilo foi por acaso. Outro dia, a gente tava vendo aqui as finais da Copa Sul-Americana e a gente viu que, pô, Cienciano, Chapecoense, Huracan já chegaram nessa fase, né? Na final da Copa Sul-Americana. E o Atlético não é por acaso, não é um acidente, muito pelo contrário. É algo muito justificado, é algo muito explicado. E se deixar, vão acontecer mais vezes. Espero que agora a gente volte a disputar uma final de Libertadores. Tem um fator que, provavelmente, 99% de chance do Nicão deixar o Atlético no fim da temporada, mas eu não quero tocar nesse assunto. Vamos pensar no agora. Vamos pensar no sábado. Nicão, tamo junto. Obrigado por tudo que você já fez pelo Atlético. Teranzinho, vamos com tudo, porque quando você tá embalado, quando você tá naqueles dias bons, a gente sabe que tu rende e entrega demais. Então, a gente conta muito com vocês, hein? Eu quero que vocês saibam disso. Valeu? Vou encerrando o vídeo aqui. Agradecer pra galera que colou junto. Sempre veja os vídeos, sempre deixa o like. Vai ter mais um vídeo daqui a pouquinho. A live vai começar um pouquinho mais tarde, porque eu vou fazer o PSL. o PSL, né? Então, tocando o nosso projeto Uruguai, agradeço a moral de vocês e vambora, viu?